Em Salvador o Flamengo botou faixa e deu mole. Os torcedores foram ver o Flamengo botar a faixa de campeão no Bahia. A alegria durou oito minutos. Falta em Djalminha, que Gaúcho bateu no cantinho de Sérgio Neri. Flamengo 1 a 0. No jogo da bola parada, Naldinho foi derrubado. Wagner bateu forte e Gilmar espalmou. O Flamengo mandava no jogo. Djalminha desperdiçou esta chance. Na rede, pelo lado de fora. No final do primeiro tempo, Naldinho escapou livre. Deu para Osmar. Aí, Júnior Baiano entrou em ação. Resultado, pênalti. Paulo Rodrigues bateu alto, sem chances. Bahia 1, Flamengo 1. No segundo tempo, o jogo caiu muito. Veja o gol que Gaúcho perdeu. Outra chance no Flamengo. Paulo Nunes é empurrado por Gilvã, mas o juiz não dá nada. A última oportunidade foi do Bahia. Marcelo cara a cara com Gilmar amarelou. Ô Marcelo! Aí a coisa ficou preta. As luzes se apagaram antes da hora. 1 a 1 na noite preta. Eita! 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 Eita!